Fala aí, galera! Belê, John John aqui e é o seguinte, Xenia Canary, o emulador de Xbox 360 que saiu aí recentemente e eu não tive como falar dele aí quando ele saiu porque o meu canal tinha levado um strike aí do YouTube por conta de vídeo antigo, mano. Eu tô puto com o YouTube, mas isso não vem ao caso agora. A gente vai falar aqui do emulador. E é o seguinte, eu já trouxe um vídeo, na verdade eu trouxe uma live, testando a versão Canary desse aplicativo, que é essa daqui, na verdade é essa daqui, ó. Essa aqui. Eu trouxe essa versão e essa versão aqui acabou de sair. Beleza? Mas vamos lá, pra quem não sabe por que que tá todo mundo falando desse emulador de Xbox 360 ou se você nem sabia que existia, pois é, foi lançada recentemente como eu falei e é o seguinte, eu sei que você vai me perguntar assim, já desde o começo, eu já fiz até um short falando sobre isso, você vai me perguntar o seguinte, por que que eu vou querer fazer uma emulação do Xbox 360 se eu já consigo jogar na retrocompatibilidade? Eu vou te falar o porquê. Bom, existem vários motivos. Primeiro, a retrocompatibilidade do Xbox 360 não é completa. Tem mais ou menos uns 700 jogos, se eu não me engano, de Xbox 360 na retrocompatibilidade. Vocês sabem, né? Devem, pelo menos devem saber que existem muito mais jogos que isso de Xbox 360. Isso se deve por conta de contratos de jogos temporários, licença de direitos autorais de imagem, de música, por exemplo. Um exemplo que eu citei foi o Guitar Hero. O Guitar Hero tem, tinha, ele tem contrato, tem licença, né? Por causa das músicas e tal, então não poderia, assim, até poderia ter ele, né? Só que a Microsoft ia gastar um dinheiro, não valeria a pena, tá ligado? Não valeria a pena. O Forza, né? O Forza, não sei se esses são todos, mas eu acho que o Forza 1 e o Forza 2, eles também tinham contratos temporários por conta dos carros, né? Por causa daqueles contratos com as empresas de carros e tudo mais. E aí não compensa ficar mantendo. Inclusive, eu acho que recentemente saiu um Forza, um Forza que foi lançado aí mais recente, saiu da loja também, né? Que era da nova geração. E, enfim, é isso. Só pra explicar pra vocês o porquê que é bom ter essa emulação de Xbox 360 aqui, tá? Eu acho que vocês já entenderam. Outra coisa que vocês vão me perguntar é, esse emulador funciona no Xbox One? E a resposta é sim, funciona, mas não tão bem assim quanto você gostaria. Pelo menos não na versão atual que a gente está aqui agora, que é uma versão inicial, não tem nem interface ainda, assim como o Dolphin. Pra quem não sabe, esse emulador aqui, esse Xenia Canary, ele foi portado aqui pelo mesmo cara que lançou o Dolphin Standalone, tá? Mesmo cara. Então, ele está trabalhando nos dois projetos ao mesmo tempo, então, assim, eu acho que vai demorar um pouco pra todos os dois, né? Ficarem, como eu posso dizer, bem otimizados, tá? Os dois estão em estágios iniciais, eu acho que o Dolphin nem recebeu a atualização, eu vou descobrir isso daqui a pouco, tá? Porque eu também não olhei. Mas o Xenia recebeu e a gente vai dar uma olhada nisso aí. Sobre a live que eu mencionei no começo, se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, beleza? E, bom, vamos lá. Eu vou entrar aqui no Xbox, tá? Vou entrar aqui no Xbox, não. Vou entrar aqui no aplicativo pra gente dar uma olhada. Só que eu já dei uma olhada aqui e eu vou dizer que essa atualização, ela não parece estar tão boa. Eu testei um jogo só nela. O jogo que eu testei foi o Spider-Man. Ah, antes de eu entrar em um jogo aqui, eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês que é importante nessa questão aqui dos aplicativos, tá? Sobre a versão. Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês olham, tá? As informações de algumas coisas aqui. Isso serve pra qualquer aplicativo. Vamos lá, essa aqui é a versão, a primeira versão aqui que eu tenho do Xenia Canary, tá? Eu vou clicar aqui com o botão Start em cima dele. Vou vir aqui em Gerenciar Jogos e Complementos. E aí eu vou vir aqui, na última opção que é escrita aqui, Informações do Arquivo. Você clica aqui e você vai ver Informações do Arquivo. Obviamente, você vai ver a versão, o nome da pasta. Isso é bem importante. Eu já ia apontar o dedo aqui na tela, vocês não iam ver como é que vocês iam ver, né? Mas enfim, vocês estão vendo que tá escrito ali Full Name. Aquele ali é o nome da pasta do aplicativo, tá? Aquele Full Name ali na frente. Tudo que tá escrito ali na frente é o nome da pasta onde está o aplicativo. Ou seja, se você precisar achar esse aplicativo dentro de algum explorador de arquivos, pelo FTP, enfim. É só você procurar por essa pasta aqui, lá dentro da pasta Packages, beleza? E ali também tá mostrando a versão, que é 1.0.1.70. E aí a gente vai dar uma olhada aqui neste outro aqui. Vamos ver qual que é a versão. Informações do Arquivo. E essa daqui é 1.0.1.70. Essa versão aqui, essa aqui que está aqui o cursor em cima, é a versão atualizada. Só que ela tem o mesmo número de versão. Ou seja, não parece que foi atualizada. Mas lá eles disseram que foi atualizada. E pelo que eu testei aqui, parece que foi atualizada mesmo. Mas não foi atualizada pra melhor. O que acontece? As duas versões são a 1.0.70. Pera aí, deixa eu ler aqui de novo. As duas versões é a 1.0.1.70. Não mudou ali a versão, mas... Esse aqui tá atualizado. Eu não sei nem como é que eu vou diferenciar depois aqui. Porque os dois eu acho que tem até o mesmo nome também. Xenia Canary. E o outro tá escrito Xenia Canary ou o quê? Deixa eu ver. Xenia Canário. Ah não, dá pra me diferenciar pelo nome. Enfim. Esse daqui é a versão atualizada, mas ela não foi uma atualização boa, se podemos dizer assim. Então pra quem já baixou aí, pra quem já baixou essa versão anterior, Não apaga ela pra baixar essa versão aqui, tá? Talvez ela tenha melhorias em alguns jogos e tenha piorado outros. Eu testei essa versão. Essa versão nova aqui, né? Essa atualização. Eu testei ela no jogo Spider-Man 3. E o jogo ficou pior. Tipo assim, ele já não funcionava tão bem assim. Mas ele ficou travando mais. Então, né? Pelo menos nesse jogo, essa versão aqui ficou ruim. Ficou pior. Em outros jogos, a gente vai ter que ir testando. Eu vou colocar aqui um outro jogo que eu já testei. Só pra gente ter uma ideia. Vou colocar aqui o Forza. Vou colocar o Forza aqui. Só pra gente ter uma ideia, tá? Bom, o jogo crashou. Eu vou colocar de novo. Vou esperar que ele agora não crache. Mas pelo que eu tô vendo aqui, essa versão que foi lançada agora, Não tá legal não, véi. Já pelas minhas primeiras impressões aqui, estão sendo ruins já. Mas vamos dar mais uma chance aqui. Ele abriu o Forza. Vamos ver se ele abre. O Forza eu já tinha... Ih, rapaz. Eita. Ó, então, assim. Essa versão nova não tá legal, tá ligado? Pode rodar alguns jogos aí. Mas, assim, o desempenho piorou, em vez de melhorar. E... Sei lá, cara. Vocês podem testar aí. Talvez eu teste ele em live. Faça uma outra live só testando ele também. E tem outra coisa que a gente pode fazer aqui. Vou usar o outro que eu sei que tá funcionando. Usei na canária aqui também. Eu vou usar um outro aqui. Só pra colocar um jogo aqui pra ilustrar pra quem ainda não viu o emulador, tá? E eu vou falar... E vou ir falando algumas coisas. Primeira coisa que eu quero falar é... Deixa eu colocar um jogo aqui primeiro, né? Deixa eu colocar o Devil May Cry. A primeira coisa que eu quero falar aqui é... Esse emulador aqui, ele... Assim, assim como os outros, ele também tem arquivos, né? Que a gente consegue editar. Eu só não sei o tanto que eu vou conseguir mexer aqui de edição nele. Mas dá pra mexer. Eu vou mexer, ainda não mexi. E, assim, a gente talvez consiga melhorar aqui o desempenho dele aqui. Não tanto assim, mas pelo menos um pouco pra rodar melhor alguns jogos, tá? E... Não sei. Não sei como é que vai ser. Eu vou fazer isso e aí eu faço um vídeo se... Se eu achar que vale a pena fazer um vídeo sobre isso. Se realmente estiver melhorado ou algo assim. Beleza? Nossa, achei que o jogo não ia pegar, mano. Demorou um tempo aqui. Ficou a tela preta aqui. Achei que tinha crachado também. Lembrando que essa versão aqui que eu tô jogando, só pra vocês não ficarem com dúvida aí. Essa versão aqui que eu tô jogando não é a versão atual... A que foi atualizada, tá? Essa aqui é a versão lá, a primeirinha lá do Xenia Carnary. Né? Que tem até o patch de correção dele e tudo mais. Esse jogo aqui eu já testei. Testei em live também. Eu sei que ele tá funcionando. Dá umas travadas. Mas funciona. Um jogo que eu sei que funciona... Assim, praticamente liso. O Dante's Inferno. The King of Fighters. Agora eu não tô lembrando. O Spyro também funciona bem. Muito bem. Tem outros jogos aqui, mas eu não vou lembrar. Jogos mais leves no Xbox Series vai funcionar de boa. Jogos mais leves no Xbox One talvez funcione de boa. Eu acho que se eu não me engano, o The King of Fighters, que é um jogo meio 2D pra 3D, ele fica meio lento no Xbox One se você não... Se não tiver nenhuma configuração, né? Eu acho que com alguma configuração, se mexer no arquivo de configuração, talvez melhore. Eu não sei ainda. Beleza, galera, ó. Voltamos aqui. O jogo... Eita, rapaz. O emulador deu uma crachada aqui que eu tive que reiniciar até o videogame. Pois é, tem essas instabilidades também. Que eu tinha até esquecido de mencionar. Pode ter hora ou outra que você for colocar um jogo. Ainda mais se for um jogo mais pesado, assim, tipo o The My Cry. Pode ser que ele dê uma bugada aí, né? Como eu disse, é... Uma versão. Uma versão inicial aí do emulador ainda, né, velho? Versões iniciais ainda. Não tem nem interface, como vocês viram ali. Pra colocar um jogo num... Não tem um menu, assim, né? Não tem um menu. Então... Então tem que ter paciência. Mas olha só. Esse jogo aqui tá rodando muito bom, velho. Muito bem. Lembrando que, como eu já falei, esse aqui não é a versão... Esse emulador aqui. Esse... A versão do aplicativo não é o... O novo. Esse aqui é o antigo. Beleza? Lembrando que também, como eu também tô transmitindo aqui a tela, então é... Então isso também pode atrapalhar um pouquinho o desempenho do emulador, tá? Mesmo assim, ó como tá. Dá umas travadinhas, mas... Ó, eu achei que tinha crachado, mas é uma travada sinistra ali, mas voltou. E aí, pensa bem. Vários jogos aí que... Você não conseguiria jogar hoje no Xbox One e no Xbox Series, como o Mortal Kombat 9, por exemplo, que não tá na loja, você pode jogar por aqui. Obviamente que no Xbox One eu acho bem difícil. Já que até no Xbox Series S aqui foi... Rodou bem, né? Dá umas travadas de vez em quando. Mas... A quem tem no Xbox Series aí, meu amigo, isso aqui tá uma maravilha já de começo. Já dá pra zerar alguns jogos, tá? Se for jogos mais leves, tipo... Por exemplo, Rayman, um jogo mais... Jogos 2D assim, você consegue zerar... Você consegue zerar nesse negócio aqui já, tá? Eita lá. Eita, deu uma bugada. Ó, deu uma bugada na textura aí, ó. Sinistra. E bem, galera. Agora eu quero mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer pra conseguir este... Pra conseguir o Xenia, tá? Eu vou sair aqui. Vou fechar aqui o app, beleza? E é o seguinte, como vocês já devem suspeitar do que vocês vão ter que fazer, né? Vocês já devem suspeitar. Bom, o que vocês vão ter que fazer de início aqui é entrar aqui no navegador e no Discord do Gamer13, né? Se você já sabe como se chega ao Discord do Gamer13, simplesmente você vai lá e vai fazer isso. Beleza? Beleza. Então, estamos aqui, ó. Aqui é o Discord do Gamer13. Eu vou deixar o link aí na... Comentário fixado do Discord. Beleza? Aí, os aplicativos estão aqui, ó. Você vai vir, né? Você vai entrar no Discord dele aqui. Você vai vir aqui nessa barra aqui, ó. Onde é que está escrito aqui, ó. Retail announcements, tá vendo? Retail announcements. E aqui vai estar todos os aplicativos do Gamer13, beleza? E aí, né? Do cara também. Ele é parceiro aí do cara que está fazendo, né? As atualizações do Zen e tudo mais. E aqui tem o Dolph, né? O Standalone lá, que eu mencionei aqui no vídeo. E aqui tem o Zen e a Canary. No momento aqui, só está o Zen e a Canary, né? Não tem as outras versões. Lembrando que essa versão do Zen e a Canary, ele é melhor porque ele, né? Pelo menos foi o que eles disseram. Ele é compartilhou com mais jogos. Então, né? Sempre que você puder baixar, baixar essa versão aqui. E aí, eu falei que ele estava atualizado ali anteriormente no vídeo por conta disso aqui, ó. Tá certo? Eles falaram que atualizaram. E realmente eu senti que está diferente. Só que não é um diferente bom, né? Pelo menos pelo que eu testei aqui, que vocês viram aí. Não foi um diferente bom. Beleza? Ficou meio... Não ficou legal. E aí, você vai simplesmente clicar aqui, ó. E pronto, ó. Clicou. Está na loja. Beleza? Lembrando que só dá para você fazer, né? Conseguir esse aplicativo direto pelo Xbox, tá? Na direto da loja, tá? Não dá para você acessar por outro modo, não. Ok? Só aqui no Xbox mesmo. Beleza? Enfim, esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês aí sobre Zen. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, Deixa aí nos comentários, tá? Vou focar aqui um pouquinho nessa parte da sugestão. Eu não sou um cara que sabe tudo sobre humilação, tá, galera? Eu não sei tudo, tá ligado? Eu aprendo, né? Eu vou lá, fuço. Fuço pra caramba. Entro no emulador, fuço, mexo nos arquivos, tudo lá. Aprendo o que eu consigo. E aí eu mostro para vocês. Mostro como é que funciona e tudo mais. Mas tem coisa que nem eu consigo achar, tá ligado? Às vezes... Às vezes... É difícil, mas às vezes um inscrito chega e fala... Mano, ó, tem esse negócio aqui que eu acho que você não viu. E aí eu falo... Pô, mano, realmente eu não tinha visto isso aí. Vou falar para a galera, tá ligado? Aí eu pego e faço um vídeo, tá certo? Então, se você tiver sugestão aí, quiser deixar nos comentários aí, Deixa aí que eu faço um vídeo se for necessário, beleza? E, bem, esse é o vídeo de hoje. E é o seguinte. Se você quiser aqui ajudar este canal, eu vou ficar muito feliz se você se tornar membro a partir de R$ 2,99, beleza? E é isso. Obrigado por assistir até aqui. Valeu e tchau, tchau, galera. Falou!